Para receber aqui no Brasil dinheiro do YouTube, do AdSense, eu uso o Emersonline. É mais prático, fácil e as taxas são incrivelmente baixas, muito menor do que qualquer casa de câmbio. Com alguns cliques o dinheiro já está na conta. Depois de fazer todo o cadastro no site, assim que você receber, você vai ser notificado por um e-mail. Eu vou te mostrar o processo de recebimento. Olha só, vai em emersonline.com. Agora eu já estou no site, vou te mostrar mais de perto. Agora que eu estou aqui no site, a gente vai em Minha Conta, Painel de Controle. E aqui eu já vejo a remessa. Identificado, 21 de fevereiro, 257 dólares, pago pelo Google Inc, que é o AdSense do YouTube. O YouTube é uma empresa do Google. Eu venho aqui e clico em Resgatar. Como todos os dados já estão preenchidos, vai ser muito fácil resgatar esse valor. Google Inc, tarará, utilizar esses dados? Utilizar. Ou eu insiro novos dados. Eu vou utilizar os dados, eu já sei quem é o pagador, já está tudo cadastrado. Para onde vai o dinheiro que eu recebo desse pagador. Aqui está a minha agência e conta, meu nome, etc. Como já está cadastrado, eu não preciso adicionar uma conta, eu quero que vá para essa conta mesmo. Eu clico em Continuar. E aqui vem a taxa de conversão atualizada, para vocês saberem quanto que está pagando o remessa online. Vou dar um zoom aqui. Vólver do resgate, 257 dólares. Taxa de câmbio hoje, 5 reais e 9 centavos para o dólar. O custo vai ser de 1,64% com essa taxa de câmbio. Então, eles vão me pagar 5 reais e 1 centavo por dólar. Que vai dar 1.291 reais. Confirmar resgate. E vai mais ou menos no dia 9, que eu vou receber. Considerando que hoje é dia 7, 2 dias está na conta. Seu resgate foi solicitado com sucesso. Você será notificado quando os valores chegarem na sua conta. Estimativa de chegada no dia 9. Em reais, 1.291. Que dá 247 dólares, seu recebimento que eu estou recebendo esse mês do YouTube. Agora eu clico aqui em Concluir. Concluir. Pronto, concluído. E aqui está a lista de remessas que eu já recebi. Beleza? Fala, Nina. O que você quer? O que você quer? Vou deixar o link aqui na descrição para fazer o cadastro no Remesso Online. É a melhor maneira de trazer dinheiro do exterior e levar dinheiro para o exterior. Nesse vídeo eu não fiz o passo a passo do cadastro no AdSense. E nem o cadastro completo no Remesso Online. Mas esse vídeo é mais para incentivar você a preencher tudo certinho. E saber que depois, quando você for receber a cada mês, você não vai precisar fazer nada de complicado. Vai receber o e-mail que está em remessa e você vai com aqueles poucos cliques já automatizar e receber na sua conta muito rápido. No Remesso Online já tem a opção AdSense, quando você vai cadastrar um recebimento. Então é muito fácil e nas próximas remessas que você for receber, você recebe o e-mail, faz aqueles cliques e o dinheiro está na conta. Para ter desconto de 50% na sua primeira remessa, eu estou deixando aqui na descrição um código de desconto. Então, se você clicar lá e fazer seu cadastro por ali, você vai ter 50% de desconto na primeira remessa. Eu fico por aqui e até a próxima. Fala, Nina. Minha aqui. Minha no microfone. 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 Tchau, tchau.